Santa Catarina sem auréola e de capuz Anjos revelados de radinho e glock plus Voltei dinamite na ponte, excílio luz Cidade dos sonhos não despertou pra Jesus Derramei uma garrafa cheia de Natunópolis Em memória aos irmãos que morreram em Florianópolis Meu amigo de infância, a polícia matou Saudade, bibi, o morro chorou É fácil falar de amor, difícil é conviver com a dor Mas um jovem negro sendo assassinado Deixando os filhos, tinha um casal O silêncio dos inocentários Me preocupa mais que o grito dos maus Na sua antiga, assisti o clipe do RCO O rap do trem, a vida é batalha O silêncio da navalha, tipo Jacopo e Macarém A paz não é uma bandeira branca É uma alma limpa, todos têm pecados Do peco do morro com sinal fraco Eu liguei pro céu, mas só dava o culpado Eu quero justiça, não quero ver a milícia invadindo casas Comedores de carniça e pó, hienas ao redor Mas eu sou Mufasa, ter um som é sobre brilhar É sobre iluminar as pessoas É tipo só cintilando nas águas da barra da lagoa De quebrada em quebrada, biqueira em biqueira Na ilha da velha reideira Botei a mão no fogo porque me jogaria na fogueira Salve, fé, Figueira e Havaí Representa no campo, faz gol e dá show É pra gente se unir E não ser bad boy, dead world Tem que ter conceito e ser da favela Pra dizer que botam SC no mapa Nós tá conectado com os irmão privado Amando a nossa quebrada Num pedacinho de terra, beleza sem par Desculpa Zininho, no mundo que eu vivo Poeta não veio cantar Se eu pudesse ia lá no trapiche Jogava minha pistola no mar Repernado morro do Horácio Flori E pra quem acha que SC é pra eu Whisky, Red Bull, apresento gangista Rap, o lado negro do sul Vindo da club de Itaial Fechado com a capital, flor e borácio Litoral de Itajaí pra Blumenau Vivo na cidade mais quente do estado Politicamente correta Festa dos brancos no Matahari Até com a coluna tem festa Fecha a boca e dou dou pra falar Que dos nossos cria humildade e disciplina E bala nos assistas Já corri pelo lado certo Mesmo vivendo a vida errada Frustrações, desilusões E obstáculos pela caminhada Mas não desisti dos meus sonhos Mesmo privado, da liberdade Alvara cantou e no mundão nasce o gangista Pare Atitude consciente, mano, flera e kamikaze Eduardo do Tunfa, que são central DTS, realidade Unindo rap no estado Ameaçado pelo sistema Não baixei minha cabeça Eu sou Pantera Negra Sou o Anderson, também veste a camisa Vlad Sandro faz parte da matilha Saiu os covardes de soma Minha filha que trinca de fregang e sacatarina E só fluiu União expandiu É a voz de SC nos quatro cantos do Brasil Por trás dos morros de SC Criadas quebra que cê quer esconder Avisa pós-foto que nóis vai descer Essa granada de R.A.P. Spode no ouvido de quem não quer ver Eu não botava fé, firmeza pode crer do progresso ao Horácio Vida não é fácil Não corre da grana, quantos ir morrer? Cedo vale, já sabem Daial a coave, respeitam a chave Vale Blumenazi, rebala do leste Os muleque procede, o salve com Zic, tá Jair, tá na pinta Negão tá com trinta Rap que não brinca O bom de quem trinta Só os guerreiros Se o sonho não vira Sustenta a família Peço respeito, não peço dinheiro Agradeço aos pioneiros Que hoje os herdeiros Também deixam seu legado Faz cultura na quebrada Os pequeno informado Rap politizado Marginalizado Herói pro meu filho Bandido pro estado A voz dos gueto chegou E não silenciou Desceu do morro a onda sonora Que tira o sono do doutor É o rap catarinense Que não se omite falar a verdade Sou raciocínio humano Lá do leste da cidade Cidade da Otoberfest Capital nacional da cerveja Onde marquei uma realidade Mostrando sua festa E a torre da frente da igreja É o vale europeu Sendo desmascarado Com a maior concentração De favelas do nosso estado Morro da pedreira Edith Figueira Armand Kratz Repagone Pós Araranguá Pedro Krauss Romário Badia Os guetos Aqui tem voz Morro da Garuva Laguna André Fortaleza Toca da onça Coab as vilas Progresso Garcia Topava só os Ponta de lança A justiça ainda é cega Não se vê a olho no Sangue dos antepassados Índios escravos No Rio Itaja Sua história ainda é a mesma Continuam nos matando Luto pra favela vencer E não vê mãe de pobre chorando Seguimos honrando a palavra No nosso manifesto A favela é coerente Nossa rima em tom de protesto Unimos ideias de mente Armada do vale ao litoral Florianópolis Itajaí Ideal e do Nenau A cypher mais pesada do sul Atitude e disciplina Negritude na rima A cypher mais pesada do sul Sou Iasmo Lima de Santa Catarina Inteligente e forte Inteligente e forte tipo Eliane Dias Quebrei o preconceito usando meu talento Uma bailarina afro voando no vento A minha vida é um filme com mensagem poderosa Tipo Antônia com a Negra Li Preciosa não sou Tiana da Disney Princesa e o sapo Meu castelo é minha família Do meu lado Quem me ouviu? Sentiu? Canto por mim Por mil Que é referência tio Escuta Laura em Rio A minha avó me criou Na igreja do Senhor Então com muito amor Faço canção e louvor Eu sei que sou criança Mas eu não brinco na batida Canto e danço Ainda dou uma aula sobre a vida Eu sei que sou criança Mas eu não brinco na batida A cypher mais pesada De Santa Catarina A cypher mais pesada do sul Atitude e disciplina Negritude na rima A cypher mais pesada do sul A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL